Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Raquel Aguiar e vou apresentar o Rio Grande Rural hoje especialmente para vocês. Um programa produzido pela Ematera Ascar Gaúcha, juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul. Nessa edição você vai ver, agricultores estão fazendo curso de boas práticas para aplicação de defensivos agrícolas. Concurso Regional de Qualidade do Mel reúne apicultores no sul do estado. E na receita da semana vamos aprender a fazer bolo de amendoim. Agricultores de todo o estado estão fazendo o curso de boas práticas para aplicação de defensivos agrícolas, oferecidos pela Ematera, vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. A atividade faz parte do projeto Inspeciona RS, coordenado pela instituição. A aplicação de defensivos é a operação agrícola realizada com maior frequência nas propriedades rurais. Possui custo elevado e envolve riscos de contaminação humana e ambiental. Desta forma, a Ematera, vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, implementa no Rio Grande do Sul o projeto Inspeciona RS. O objetivo é qualificar o processo de aplicação de defensivos agrícolas por meio do treinamento dos produtores rurais e a realização de inspeções em pulverizadores agrícolas. O Inspeciona RS tem alguns pilares, dentre eles a realização dos cursos de boas práticas para aplicação de defensivos agrícolas e ainda a inspeção técnica de pulverizadores agrícolas de forma complementar. São ações que a gente já vem desenvolvendo desde 2019, com os projetos pilotos, que, de fato, foram implementados em 2020 e, a partir daí, a gente vem aumentando os números e ganhando abrangência dentro do programa. Para você ter uma ideia, dentro desse período, a gente já realizou mais de 150 cursos no estado do Rio Grande do Sul, já capacitou mais de 4 mil agricultores. Não temos nenhuma outra instituição que tenha feito tanto quanto a Ematera neste período. Também já realizamos em torno de 700 inspeções de pulverizadores agrícolas nos anos de 2020 e 2021. Para 2022, a gente tem o objetivo de ultrapassar mil inspeções no estado. E é o que a gente fala sempre, que o nosso objetivo principal era levar informação, capacitar os agricultores para que eles realizem melhor as suas operações, que tenham uma rentabilidade melhor. Durante os dois dias do curso de Boas Práticas Agrícolas na Aplicação de Defensivos, são abordados temas relacionados à tecnologia de aplicação, regulagem e calibração dos pulverizadores, uso correto e seguro de defensivos agrícolas, as responsabilidades dos produtores rurais, desde a aquisição, transporte e armazenamento, uso e a devolução das embalagens. As instruções normativas que regulamentam o uso dos agrotóxicos hormonais no estado, também são abordadas. Todo o conteúdo é repassado de forma teórica e prática, facilitando a fixação do conteúdo e favorecendo a interação entre produtores e extensionistas. Aqui, então, com os produtores, nós discutimos todas as implicâncias que tem para fazer a aplicação. Quais são os fatores que interferem numa boa aplicação ou numa aplicação não tão boa. E também já falamos com os agricultores a legislação estadual para aplicação de hormonais, informando quais são os agricultores que podem aplicar, o que eles devem proceder e quais as exigências dos aplicadores para atender essas expectativas de não acontecer deriva, nós não aplicar numa lavoura e atingir a outra. O curso atende às instruções normativas da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, que deliberam sobre a venda orientada de agrotóxicos hormonais e do cadastro do aplicador. Temos atualmente 42 instrutores capacitados para ministrar os cursos nas diferentes regiões administrativas da Ematera. E eles são capacitados periodicamente. A gente tem trazido os melhores especialistas da área para que a gente também forneça informações embasadas com qualidade para que, como falamos, isso acabe resultando em uma melhora da eficiência das pulverizações, das aplicações como um todo. Em Juí, na região noroeste do estado, o curso de pulverização agrícola foi realizado para um grupo de 10 agricultores, com atividades teóricas e práticas, desenvolvidas na propriedade rural da família REC. Assim, deu para a gente aperfeiçoar o que a gente não sabia. A gente juntou o que já sabia com aquilo aprendizado que veio de fora. E juntando, olha, acho que chegamos quase a uns 90% de aprendizagem. Eu acho que é uma boa, é uma boa o pessoal que está vindo para fora atender nós. Produtores interessados podem procurar os escritórios municipais da Ematera ou acessar o site www.emater.che.br barra site, barra inspeciona, traço rs, barra cursos e conferir a agenda de cursos. Concurso Regional de Qualidade do Mel reúne apicultores de 14 municípios do sul do estado. A alta qualidade do mel produzido na região fez com que os jurados tivessem dificuldades para avaliar os quesitos aspecto, aroma e sabor. Veja como foi o concurso. A alta qualidade do mel produzido na região A alta qualidade do mel produzido na região O concurso regional de qualidade do mel volta a ocorrer no sul do estado. Após dois anos sem poder ser realizado, a quinta edição do concurso aconteceu este mês em Morro Redondo. O evento foi organizado pela EMATER, Prefeitura Municipal, Grupo de Apicultores da Associação de Desenvolvimento Comunitário dos Produtores Rurais de Morro Redondo e a Associação de Empreendedores em Turismo do Morro Redondo. Nós então estamos encerrando o quinto concurso regional de qualidade do mel. Lembrando que nós estamos fazendo esse concurso dentro das festividades dos 34 anos de aniversário do município do Morro Redondo. E só fizemos isso e tivemos o privilégio de sediar o quinto concurso, porque aqui nós trabalhamos com os apicultores. Existe um grupo de apicultores aqui no município, dentro da Associação de Desenvolvimento Comunitário dos Produtores Rurais. E esse grupo então é quem envolve todo esse trabalho e que desenvolve a apicultura aqui no município. Então para nós é uma satisfação, além da Associação de Desenvolvimento Comunitário, nós temos apoio da Secretaria de Desenvolvimento Rural e da Associação de Turismo do município, que também é um organizador junto conosco. E lembrando também que dentro das festividades, quem coordena a festa de aniversário do município é a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. E que também tanto o secretário quanto a sua equipe não mediu esforços para que esse concurso se realizasse da melhor maneira possível. A importância que tem a apicultura para Morredondo e para a região, sem dúvida nenhuma, um excelente produto e também um produto importante na economia dos municípios, principalmente dos municípios pequenos. Eu tenho dito que o mel, além de ser esse produto importante, ele pode fazer parte também na questão do turismo. Um produto que a gente pode oferecer aos turistas que vêm ao nosso município e aos municípios da região. E também quero agradecer a EMATER por essa parceria ao longo dos anos com os municípios da nossa região e especialmente o município de Morredondo. Então, agradecer por esse concurso ter sido realizado aqui no município de Morredondo, mas também por essa grande parceria que é a EMATER junto ao município de Morredondo e aos nossos agricultores. Muito obrigado, um grande abraço a todos. 133 apicultores de Arroio do Padre, Capão do Leão, Canguçu, Herval, Jaguarão, Morro Redondo, Pedro Osório, Pelotas, Pinheiro Machado, Piratini, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, Santana da Boa Vista e São Lourenço do Sul participaram de concursos municipais. E os melhores classificados participaram do concurso regional. Tivemos então 14 municípios aqui presentes, foram dentro de todo o evento dos concursos municipais até chegar no regional, nós tivemos 133 apicultores envolvidos. Então, isso é uma grande satisfação vermos que a apicultura é uma atividade importante na região, é uma atividade importante no Morredondo e que cada vez mais vem se desenvolvendo, vem melhorando, vem oferecendo ao consumidor um mel de melhor qualidade. Nós temos na região, mais diferentes floradas, mais escuros, mais claros, que caracterizam principalmente a flora de cada município. Então, com certeza, nós temos um dos melhores meis do Rio Grande do Sul, pelas diferenças de características que nós temos na região. Os vencedores na categoria Mel Escuro foram, em primeiro lugar, Diogo Norenberg, de Canguçu. Em segundo lugar, o Vanderlei Tonato Moraes, de Pinheiro Machado. Na categoria Mel Claro, o primeiro lugar ficou com Kari Schneider Dummer, de Pinheiro Machado. E em segundo lugar, Carmen Lúcia Fagundes, também de Pinheiro Machado. Mas, assim, foi muito bom, né? Importante. Agora a gente está vendo aí que o pessoal quer seguir, tá bom, né? Acho que vai ser bom. As pessoas estão se incentivando, né? Estão criando coragem de começar, de participar. Eu acho assim, às vezes, as pessoas que estão meio de fora, ficam meio assim. Ah, mas aquilo lá não ajuda nada, não sei o quê, mas... Quando a gente começa a participar, a gente vê que o pessoal se envolve. Olha, eu quero agradecer muito vocês, o pessoal da Imater, porque realmente vocês se empenham nas coisas. Eu tenho só de aplaudir vocês. A apicultura na região sul, aqui do Rio Grande do Sul, que compreende 22 municípios, é uma atividade de bastante expressão. Nós temos mais de 300 toneladas sendo produzidas anualmente. Estamos realizando o concurso regional de qualidade do mel após a realização dos concursos municipais. Esses concursos priorizam trabalhar com a qualidade deste mel, priorizam trabalhar com a formação de associações ou núcleos de produtores e também priorizam a criação de agroindústrias familiares para que este mel possa ser beneficiado e possa chegar a qualquer consumidor com a qualidade desejada. Na ocasião, também foi escolhida a sede do sexto concurso regional e será em 2023, em Capão do Leão. Depois do intervalo, conheça o roteiro turístico Morro de Amores. A gente já volta. Em Morro Redondo, município da zona sul do estado, desde 2015, o roteiro turístico Morro de Amores oferece descanso e encanta seus visitantes com as belezas da região. Agora, famílias do município estão em fase de planejamento para compor uma rota orgânica ao roteiro turístico, agregando agricultura familiar, produção orgânica e cultura local. Música 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 O roteiro turístico Morro de Amores Ele existe desde 2015, ele começou a ser gestado em 2015, a partir da Emater, do Sebrae, da Prefeitura Municipal e uma gama de produtores e empreendedores que apostaram no turismo naquele momento. Começou com três produtores, três empreendimentos e aí foi se ampliando. Em 2021, então, surgiu a possibilidade de um novo projeto com mais 12 produtores e empreendedores para compor o roteiro Morro de Amores. E a partir disso, então, veio a proposta de fazer essa rota orgânica, trazer para dentro do turismo, do roteiro turístico Morro de Amores, a agricultura familiar, a produção orgânica e a cultura desse local aqui da comunidade de Afonso Pena. Então, são cinco famílias daqui da comunidade que estão se organizando para desenvolver esse planejamento e ter mais esse componente aí dentro do roteiro turístico Morro de Amores. A história, então, da rota orgânica começa com a organização da comunidade em núcleos da própria Associação de Produtores Rurais do Morro Redondo, que tem um núcleo aqui no Afonso Pena. O grupo, quando começou a se reunir com a assessoria da Emater, entendeu que gostaria muito de trabalhar com a questão da agroecologia, de conhecer um pouco sobre a produção agroecológica. Então, nós começamos a trabalhar nessa perspectiva da produção ecológica e orgânica e, através disso, se conseguiu também uma certificação do mapa. Aqui temos a OCS Renascer. E, nesse período, veio a oportunidade, então, de ampliação do roteiro turístico Morro de Amores, que já é um roteiro consolidado aqui no município, para a gente conseguir, então, ampliar esse roteiro. E, como a gente já vinha trabalhando com esse grupo, surgiu a ideia, então, de se criar uma rota orgânica, já que eles todos, produtores orgânicos, estão localizados numa mesma estrada, facilitando com isso, então, o acesso turístico. A ideia da rota orgânica surgiu para compor o roteiro Morro de Amores. É um roteiro que fica aqui na cidade de Morro Redondo, uma cidadezinha de 6 mil habitantes, a 50 quilômetros da cidade de Pelotas, e ela compõe a região da Costa Doce, que a gente designa como o extremo sul do Brasil. Nós temos aqui o intuito de fazer um turismo com base comunitária, isso é, usando as características do próprio lugar, tentando ao máximo não inventar o turismo, e sim mostrar o que nós temos aqui já de sabores e saberes. Em vista disso, que surgiu a proposta da gente fazer a rota orgânica, que nada mais é do que seis famílias, que elas ficam situadas numa rua, vamos dizer, mais ou menos dos seus três quilômetros, e que são agricultores familiares, aqui de Morro Redondo mesmo, e que todos têm os seus sabores e os seus saberes, como a gente disse. Então, com uma parceria através do SEBRAE, da Prefeitura, da EMATER, a gente está através de reuniões, de capacitações, fazendo com que essas pessoas, que muitas vezes não têm acesso a essas possibilidades, possam entender o seu sítio como um negócio, possam agregar valor ao seu produto, possam, através disso, ter uma qualidade de vida melhor, poder obter uma renda com mais qualidade, poder mostrar para o jovem que hoje morar no campo não é mais o mesmo modo. E a rota orgânica é essa ideia, é uma experiência onde as pessoas vão poder visitar esses seis empreendimentos e, com isso, poder fazer diversas visitações às propriedades e ter experiências, como eu bem disse, tanto na parte da colheita quanto na parte do trato animal, e que possa, enfim, entender realmente a história e a vida dos agricultores familiares que resolveram ficar no campo e não abandonar a sua propriedade. E aqui seria uma praça que eu vou fazer na frente, ali que eu tenho um lugar, eu vou fazer uma praça na sombra, para as pessoas sentarem. Sidney, da localidade Afonso Pena, é um dos produtores que vai fazer parte do roteiro. E agora, com esse projeto aí que está vindo da rota turística, a gente está com a esperança de receber gente em casa, visitantes, e aonde possa a nossa produção conseguir vender mais fácil, com preço bom, e não precisa sair muito para longe, poder vender, não precisa fazer bico, de repente, com a rota turística, a gente vai, talvez pode ser uma boa, pode abrir vários caminhos para a pessoa. Maria das Dores, natural de Alagoas, está no Rio Grande do Sul há oito anos. Em sua propriedade, cujo nome ainda está em construção, pretende criar uma rota de turismo rural. A ideia da rota orgânica veio até pelo que a gente já trabalha com produtos orgânicos, certificado, que é o grupo DOCS, que já vem trabalhando, acho que há uns três anos, caminhando nessa dinâmica de produção orgânica. Então, a gente tem essa caminhada com todo esse cuidado, com toda a nossa alimentação, alimentação do nosso próximo, cuidado com a natureza, cuidado com os animais, então, com a família. Isso tudo gerou essa ideia maravilhosa de uma rota orgânica. O grande desafio foi começar do zero e superar as dificuldades. A gente começou, nossa, os sonhos vão a mil, não é só um sonho. Vem muitas ideias, vê o Maurício mostrando as possibilidades e a gente, ao mesmo tempo, começou a entender que com o sonho também veio as dificuldades, porque não está lidando com pessoas de estruturas ricas. Nós somos pessoas humildes, então a dificuldade veio aí no momento. Então, para ter uma visitação na tua propriedade, tu tem que estar com ela, no mínimo, organizada, ter uma organização. E para isso, tem que ter uma infraestrutura, tu tem que ter um dinheiro, tem que investir. E isso pesou muito na nossa rota, porque se trata de agricultores, se trata de pessoas humildes. Não é pessoas que já têm um dinheiro acumulado, não. Estão trabalhando para sobreviver, para se manter. E isso é um grande desafio, mas é muito grandioso e é muito maravilhoso trabalhar, porque é a nossa verdade. É a verdade do agricultor, é aquilo ali, puros e limpos. Você não vai ver grandiosidade, mas você vai ver humildade, vai ver uma dedicação, vai ver muito tempo investido num produto. Que você pode ir lá no supermercado e comprar um mesmo, mas não vai ser o mesmo, porque a nossa produção é diferenciada. Vai ser muito amor, vai ser mão na terra, vai ser você curtir o nosso fundo das casas, curtir o mato, curtir uma brisa, curtir um arroio. Então, eu espero, assim, muito, 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 que dê tudo muito certo para todo mundo. Farmácia Viva é um programa do Ministério da Saúde na área das plantas medicinais, instituído no Sistema Único de Saúde em 2010. Conheça a experiência da Farmácia Viva da Secretaria Municipal de Saúde do município de Pontão, em implantação desde 2019, e conta com a assistência técnica da Emater. Meu nome é Marilda Mânica, trabalho na Secretaria de Saúde no setor das plantas medicinais do município de Pontão. O surgimento das ideias deu a iniciativa da Emater, juntamente com a Emater aqui, regional, e a daqui. E daí a gente começou a fazer oficinas, grupos, juntamente com os profissionais da Emater e Secretaria de Saúde. Começou com as comunidades, a gente fazer grupos, e na escola também a gente teve oficinas, teve complementação, fizemos hortos. Quando iniciou, fizemos um resgate com um questionário, convidei os agentes de saúde, e eles fizeram esse questionário, então 98% aderiram às plantas medicinais do município. E a gente então pensou, junto com a Secretaria de Saúde e a gestão do município, para fazer uma lei na Câmara de Vereadores, a Lei das Plantas Medicinais, que isso foi em 2017, no dia 22 de setembro. E aí a gente foi fazendo grupos nas comunidades, na cidade, em oficinas. E como o povo foi muito bem recebido, as plantas, a gente pensou de uma coisa maior, por exemplo, que foi o projeto Farmácia Viva, que hoje está sendo implantado financeiramente. Então a gente foi junto à Emater e veio esse projeto no Ministério da Saúde. A gente fez o projeto e fomos, graças a Deus, contemplados. E hoje a gente está aí. Foi um resgate que já, antigamente já tinha, mas como foi meio parado, só mais com remédio alopático. Então quando a gente iniciou isso aí, está sendo bastante procurado. Na prática, elas levam mudas, bastante procura de mudas. E também a gente dá orientação, como desidratar, como fazer o chazinho, como as dosagens. Mas é bastante procurado. A equipe, juntamente com o farmacêutico e médicos que indicam, tem as PICs junto. Então ali, quando fazem o trabalho das PICs, também dão uma orientação e uma receita de algumas plantas medicinais que combinam para o tipo de doença que as pessoas têm. Esse projeto das plantas medicinais é importante para a nossa população, porque há vários e vários anos as pessoas já vêm com esse sistema de chás que é produzido aqui em nosso município. E onde o CEPICs é muito importante, onde a população vem de encontro, buscar os seus medicamentos para os seus consumos. Está sendo bem aceito, a população está gostando e está surtindo bastante efeito para a nossa população. Aqui em Pontão, a gente, enquanto gestão municipal, tem o foco de fortalecimento das práticas integrativas. E a farmácia viva, sendo uma das práticas integrativas complementares que nós temos dentro da CEPICs aqui no município, começou como uma oficina lá em 2017. E hoje, nós somos contemplados no projeto da farmácia viva do Ministério da Saúde, em 2019, e estamos executando este projeto. E a gente vai trabalhar toda a cadeia produtiva, desde o orto até a dispensação dos fitoterápicos para a nossa população. Aqui no nosso município, nós temos o Centro de Práticas Integrativas e Complementares funcionando. Temos a auriculoterapia, reiki, florais. E estamos trabalhando para a implementação de outras várias práticas integrativas que estejam articuladas e trabalhando em conjunto com a saúde da família, que é o que a gente entende como fortalecimento da saúde pública no nosso município. O projeto, então, ele foi conquistado em 2019. Ele tem duração de três anos. E ele conta com quatro eixos principais. Um eixo é preparação e manipulação, que envolve toda a parte do orto, de mudas, produção da matéria-prima. O segundo eixo é controle de qualidade. Então, a gente coleta essas plantas, passa pelo controle de qualidade. E o terceiro eixo, então, é dispensação, que é a parte que a gente vai entregar às famílias do município. O quarto eixo, então, é capacitação, que envolve também a capacitação dos profissionais envolvidos, aqueles que podem fazer a dispensação, aqueles que podem fazer a recomendação dessas plantas, e também a população em geral do município. Esse projeto, então, ele está sendo desenvolvido ainda. Os três anos termina esse ano, terça é o último ano, e está em fase, então, de desenvolvimento. As plantas, então, foram selecionadas em reuniões, que foram com as pessoas que podem, os profissionais que podem prescrever essas plantas. Então, foram selecionadas algumas. Em início, eram dez, mas após, a gente reduziu. Então, são a baleeira, a valeriana, a marcela, o ginseng, são algumas das plantas que o projeto irá trabalhar. No município, então, nós temos cinco hortos, um na sede do município, dois em escolas, um no posto de saúde, e um que está sendo implantado. Além do horto, que é do projeto da Farmácia Vivo, que vai ser onde terão as matrizes que vão fornecer matéria-prima para o desenvolvimento do projeto. A gente tem ainda muito a avançar, né? Mas está em boa construção, e eu acho que a gente está avançando bem, juntamente com toda a equipe de saúde. Depois do intervalo... Um dia de campo reuniu cerca de 100 pessoas em uma propriedade no interior de Maral, para tratar de temas ligados à bovinocultura leiteira. A Feira do Mel de Cambará do Sul acontece de 9 a 12 de junho. Dias 29 e 30 de junho acontece o 23º ciclo de palestras sobre citricultura em Veranópolis, na Serra Gaúcha. Programe-se! Alimentação para o gado, defesa sanitária e animal, secagem e armazenagem de grãos feitas na propriedade, energia fotovoltaica e qualidade de vida foram os temas apresentados no dia de campo de bovinocultura de leite realizado no município de Maral. A atividade aconteceu na propriedade da família de Gilberto Trento, na comunidade de Cachoeirão, e reuniu cerca de 100 pessoas. O evento mostrou que aspectos sociais, ambientais e econômicos podem e devem andar juntos. A energia fotovoltaica, tema de uma das estações, chamou a atenção. O principal ponto que eles devem levar para casa aqui dessa estação é que o sistema fotovoltaico é um sistema que nos permite captar a energia solar e transformá-la em eletricidade, tendo várias vantagens para a nossa propriedade. As duas que eu considero mais importantes são a que não vai se gerar poluição utilizando essa tecnologia. Ela é uma energia limpa, que não polui, é de uma fonte inesgotável, que é o nosso sol. E a segunda, mais importante, é a economia na nossa conta de energia. Ela tem uma série de fatores que devem ser levados em consideração no momento da instalação, desde o consumo da propriedade, o dimensionamento das criações, tudo aquilo que engloba uma propriedade deve ser levada em conta no momento de montar o projeto. É também não esquecer que esse ano foi assinado a Lei 14.300, que regulariza toda essa situação das energias renováveis, principalmente a energia solar fotovoltaica. Então, com essa lei, o que mudou? De agora em diante, o pessoal que instalar esse sistema vai passar a ter que pagar uma taxa de imposto sobre a geração do excedente de energia. A também lembrar a todos que essa lei, para quem instalar o seu sistema até o dia 6 de janeiro de 2023, terá isenção desse imposto até o final do ano de 2045. Então, é muito, muito importante que o pessoal faça, quem tem ideia de instalar, que procure as empresas, procure a Imater para ver lá a viabilidade do seu projeto e entre em contato com as empresas para instalar antes do dia 6 de janeiro de 2023. E daí vai ter um tempo útil aí, muito grande, sem pagar nenhum imposto. As que já estão instaladas em funcionamento, também entram nessa regra. Regra, só irão pagar impostos lá no final de 2045. A propriedade da família Trento pode ser exemplo de diversidade, qualidade de vida e sucessão familiar. Tema que foi abordado pelos extensionistas. Nessa estação, nós pensamos em passar ao público a defesa da questão da segurança e soberania alimentar. A questão do produtor cultivar em casa sua horta doméstica, a importância de um pomar doméstico excelente, como nós temos aqui na propriedade. E também pensamos na questão da qualidade de vida. Um ambiente limpo, um ambiente bonito, enfim, a valorização da família no meio rural, tendo qualidade de vida. Nós temos aqui o exemplo de um filho que saiu da propriedade para estudar e retornou à propriedade aplicando seus conhecimentos. O Fabiano, ele é filho do seu Gilberto e da dona Estela Mar, ele retornou à propriedade e buscou trabalhar com a questão da bovinocultura de leite. Hoje, a propriedade desenvolveu muito mais com o retorno do Fabiano, ele inovou na questão da tecnologia, no trabalhar com os bovinos de leite e também implantou silos secadores, implantou também a questão da energia solar, otimizou os recursos que ele tem na propriedade. Com a palavra, o jovem sucessor da família e anfitrião do evento. Na época, quando eu acabei o ensino médio, então, tipo, parecia que o interior não tinha muito valor, sabe? Desde a família, assim, incentivava o pessoal a ir para a cidade. E no meu caso não foi diferente. Tinha que estudar, tinha que sair, e então eu fui meio contra a vontade. Tentei fazer administração, mas não deu certo, não era o que eu queria. Trabalhava na cidade, não via a hora de voltar quando tinha feriado, de voltar para o interior. Quando tinha assim, já avisava o pai, ó, venha me buscar, eu quero vir trabalhar para fora. Então, fiz um semestre meio de administração, mas quando não deu mais, que eu não aguentei, eu saí, voltei para casa, fiz o curso técnico em Sertão, estudei um ano em Sertão, em 2013, fiz o estágio na Emater, e depois desse estágio, então, daí eu voltei definitivamente aqui para casa com meus pais. Então, a partir daí, a gente começou a investir um pouco mais na parte do leite, em grãos, enfim, a gente fez o silo, e ano passado construímos essa parte de energia fotovoltaica, fizemos uma sala de ordem há uns dois, três anos atrás. Enfim, a gente está tentando acompanhar as tecnologias e investindo na propriedade para tentar o máximo de rentabilidade. Então, a gente fica muito feliz, sabe, porque a gente já é parceiro da Ematera há anos, já teve dias de campo aqui e tal. O pessoal vem buscar conhecimento para levar para as propriedades deles. E é muito gratificante, tipo, tem gente que vem, tem elogia, fala que a propriedade é bonita e tal, é muito satisfatório. A propriedade dos agricultores Marciano de Quadros e Junara Linhares, localizada no interior do município de Gramado dos Loureiros, sediou o Dia de Campo de Defesa Sanitária Animal, promovido pela Ematera e Prefeitura, no último dia 19 de maio. As obrigações sanitárias do produtor rural, o controle de carrapato e o uso da homeopatia animal foram assuntos abordados durante a atividade. O ciclo do carrapato e os métodos para controle foram destaque, e o uso da homeopatia foi apresentado como uma alternativa nesse processo. Em Gramado dos Loureiros, o trabalho da Ematera utilizando a homeopatia animal tem apresentado bons resultados e tornou-se uma referência para a região. Segundo os extensionistas rurais, 70% dos produtores de leite do município já fazem uso da homeopatia para controle do carrapato, além de outras doenças, como mastite, retenção de placenta, edemas de úbere, entre outras enfermidades. A 16ª edição da Fenaçu Expoleite marcou o retorno do evento de forma presencial depois de dois anos. Cerca de 20 mil visitantes marcaram presença ao longo dos cinco dias do evento que aconteceu no Parque de Exposições Assis Brasil, em Estei. A feira contou com a participação de diferentes criações, mas com o foco principal no gado de leite. No pavilhão da agricultura familiar, os expositores apresentaram uma grande variedade de produtos, entre eles vinho, mel, pães, salame, queijo, artesanato e outros. No terceiro dia de exposição, foi debatido em reunião extraordinária da Câmara Setorial do Leite, estratégias para aumentar o consumo do leite e derivados e diminuir a circulação de informações falsas sobre os alimentos. Durante o encontro, o gerente técnico estadual da EMATER, Jaime Rias, apresentou o livro O Menino Davi e a Terneirinha Bibi, escrito pela extensionista rural e veterinária Mara Helena Seifeld. A obra, voltada ao público infantil, foi lançada na última semana e busca levar a realidade da produção de lácteos a crianças do ensino fundamental. Também foi apresentado, durante a reunião da Aliança Láctea Sul-Brasileira, a quarta edição do relatório socioeconômico da cadeia produtiva do leite do Rio Grande do Sul de 2021, realizado a cada dois anos pela EMATER desde 2015. O relatório está disponível para ser baixado nos sites da EMATER e do Sindicato das Indústrias de Lacticínios. Os outros estados do sul não têm essa riqueza de informações sobre a cadeia produtiva do leite como nós temos. E o fato de a gente realizar esse estudo desde 2015 a cada dois anos nos permite já fazer uma evolução de vários desses números. Por exemplo, tem sido mostrada uma redução muito grande no número de produtores dedicados à atividade do leite no estado do Rio Grande do Sul e, por outro lado, uma evolução deles em termos de escala de produção, de investimentos. Na reunião se discutiu também a possibilidade de Santa Catarina e do Paraná passarem, a partir do ano que vem, também a realizar o mesmo tipo de trabalho lá para que a gente possa ter informações padronizadas nos três estados do sul. Então, isso é uma coisa que está sendo avaliada agora, basicamente, dentro da IPAGRE e do IDR, que são nossas entidades co-irmãs na área de extensão rural, nos outros estados, e para verificar que tipo de informação esses estados já dispõem em relação a isso que nós temos aqui, quais são as informações que precisam ser coletadas, e sobre a possibilidade também de IPAGRE, IDR e as outras entidades também passarem a fazer esse levantamento a partir do ano que vem, juntamente conosco. Incentivar a produção de cana-de-açúcar e discutir o manejo da cultura foram os objetivos da reunião técnica que aconteceu em Ibarama na quarta-feira, dia 24. A atividade, voltada para agricultores do município, contou com palestra do pesquisador da Embrapa Clima Temperado, Sérgio Delmar dos Anjos e Silva, que falou sobre os sistemas de produção da cana-de-açúcar. Nosso caso aqui é completo, a gente chama de sistema de produção em cana, a gente vai desde a escolha da área até a parte de agroindústria, é um livro também. Nós temos hoje 12 variedades recomendadas pelo Rio Grande do Sul, entre precoce, médio e tardio, e de novas tecnologias que eu acho interessante hoje para a cana é a questão do controle biológico, em termos de insumo, a bactéria fixadora de microgênio e produtores de crescimento. Essas variedades têm maior tolerância ao frio e à seca. O resto é mais ou menos dentro de um sistema de produção anódico, como para a educação, para a cultura, para os dados culturais. A reunião ainda contou com uma atividade prática na propriedade do agricultor Ildo Bertó, na localidade de Lagiado da Gringa, onde foram avaliadas 20 variedades de cana-de-açúcar. Nós produzimos cana, então, aqui na propriedade, produzimos açúcar mascavo e melado para consumo próprio, a gente não vende. E o resto da cana, então, nós utilizamos para alimentação animal, fizemos filagem e também natura para o gado o restante. Aqui, então, hoje foi possível verificar, através do experimento, algumas variedades que mais se adaptaram aqui o clima da propriedade e também algumas que facilitam o manejo com a desfolha natural facilitada. A cana-de-açúcar é cultivada tradicionalmente no município de Ibarama, com aproveitamento tanto para alimentação animal, quanto para agroindustrialização nas propriedades rurais, com a elaboração de melado, açúcar mascavo e cachaça. A cana-de-açúcar, hoje, ela tem importância fundamental para os agricultores familiares aqui do município de Ibarama. A EMATER, ela tem atuação junto aos agricultores em todas as fases do processo, desde o manejo do solo até a colheita e comercialização, passando por todo o manejo que é realizado na cultura, com os tratos culturais e verificação do ponto de colheita. São cultivados no município em torno de 150 hectares de cana. Estes são destinados tanto para alimentação animal, quanto para alimentação humana, com a elaboração de melado, cachaça e açúcar mascavo, por exemplo, consumidos pelos agricultores nas propriedades. Essas ações realizadas aqui no município de Ibarama, elas são em parceria, entre a EMATER, a EMBRAPA e também a Prefeitura Municipal. Com a introdução das novas variedades provenientes da EMBRAPA, os agricultores têm aumentado a área cultivada e também a produtividade nas suas propriedades. A cana-de-açúcar é essencial dentro de um contexto onde ela tem um aspecto econômico e social muito grande em função da transformação que ela ocorre nas propriedades. Em termos de cana-de-açúcar de forma direta, nós temos também o melado, o açúcar mascavo, a lapadura, a cachaça, todos os produtos que são coreundos da cana-de-açúcar e, principalmente, ao que se refere à transformação nas agroindústrias. E isso é muito mais do que o econômico, tem um aspecto social muito importante. Nós da EMATER estamos, então, retomando essa questão da cana-de-açúcar com unidades de conservação, junto com a parceria que temos com o EMBRAPA, a própria FUBRA, numa construção de diversas mãos, para que nós possamos levar ao produtor. O doutor só vai absorver novas tecnologias, novas cultivares de cana, se ele conhecer. Então, nesse evento que nós tivemos aqui em Ibarama, foi um momento ímpar de nossa trajetória, onde você pode discutir com os produtores as necessidades que vão ser escritas. Então, é, assim, uma questão fundamental para a agricultura do Torreira do Sul e, especialmente, para os nossos agricultores familiares, no contexto de transformação. No próximo bloco, na Receita da Semana, vamos aprender a fazer bolo de amendoim. A gente já volta! O produtor rural deve estar sempre atento às boas práticas na cultura do milho, especialmente para o manejo e controle da cigarrinha. Confira no vídeo algumas orientações importantes relacionadas ao manejo da cultura do milho. Estamos na cidade de Trindade do Sul, visitando uma lavoura de milho. E, nesta lavoura, estamos visualizando danos severos em função do ataque da cigarrinha. Nos últimos anos, a cigarrinha do milho, da Albus Maides, tem atacado, tem causado grandes prejuízos nas nossas lavouras. E é muito importante a gente manter o cuidado e a atenção, em especial nas lavouras de segunda safra ou safinha, implantadas no mês de janeiro, fevereiro, que é o exemplo desta área onde foi feita a silagem e parte destas plantas permaneceram causando a ponte verde. As cigarrinhas que estavam lá naquela lavoura, já na primeira safra, acabaram ficando e atacaram esta lavoura depois, no mês de fevereiro, causando e transmitindo o complexo do enfesamento. Esse complexo do enfesamento acaba obstruindo o fluema da planta, limitando o crescimento radicular. Consequentemente, nós estamos visualizando o tombamento de plantas e o baixo desenvolvimento destas plantas agora no período reprodutivo. Isso causa grandes prejuízos para o agricultor, ainda mais nesse ano, onde muitas lavouras de segunda safra se encontram em boas condições, onde foram bem manejadas e que são, depois da estiagem, uma grande alternativa para a alimentação dos animais nas propriedades rurais. Por isso, nós recomendamos que o produtor mantenha a atenção, faça o monitoramento e, principalmente, na fase inicial do desenvolvimento da lavoura, precisa estar atento, porque é neste período dos primeiros 30 dias que a cigarrinha acaba entrando em contato, transmitindo o complexo do enfesamento e que vai apresentar os sintomas lá no período reprodutivo, no momento em que começa o penduamento e aí não há mais o que o produtor fazer. Então, é muito importante monitorar. Cuidado com a ponte verde, que é fazer esta ligação aí de lavouras, onde você pode ter, então, a migração da cigarrinha, usar materiais que tenham um nível de tolerância através do processo genético, fazer aplicação de produtos químicos e biológicos, tratamento de semente, enfim. A Emater está à disposição para orientar, através do trabalho desenvolvido em defesa sanitária vegetal, junto à Secretaria de Agricultura do Estado, para que você não corra risco e tenha sua lavoura comprometida, como é este caso aqui, que poderá ter até 100% da produção de grãos comprometida. Estamos à disposição e precisamos ficar atentos, porque essa praga, ainda estamos conhecendo muito dela, mas ela tem uma agressividade muito grande em função de transmitir este complexo do enfesamento para a cultura do milho. O amendoim pode ser usado de diversas formas, especialmente no mês de junho, quando acontecem as festas juninas, ele é utilizado em diversas receitas. E a receita de hoje vem do município de Bom Progresso, na região noroeste do estado. Bolo de amendoim. Veja como é fácil fazer. Olá, meu nome é Melisa Ekelo, sou extensionista rural da Emater Ascar, município de Bom Progresso. E hoje eu vou apresentar para vocês uma receita de bolo de amendoim. Além de nutritivo, é muito gostoso, saboroso e fácil de fazer. Para fazer o bolo de amendoim, a gente vai precisar de óleo, leite, ovos, açúcar, de amendoim torrado e batido no indicador, não precisa ser muito batido, ou grosseiramente, farinha de trigo e fermento químico. Para a cobertura desse bolo maravilhoso, nós vamos precisar de leite condensado, um pouquinho de manteiga e amendoim torrado e moído também, para misturar. E nós vamos precisar de uma forma redonda, enfarinhada e untada. e também uma bacia para misturar os ingredientes. O primeiro passo para nós começarmos a fazer o bolo de amendoim é utilizar os ovos, o leite e o azeite e bater o indicador bem. Agora que nós batemos os ingredientes úmidos, nós vamos acrescentar o açúcar para diluir também nesses ingredientes. após isso, então, nós vamos acrescentar a farinha e bater bem até que todos os ingredientes se misturem novamente. O próximo passo, então, é nós pegar os ingredientes que nós batemos no indicador e colocar, então, aqui na bacia. Acrescentar, então, amendoim torrado e moído. E, por último, a gente vai acrescentar o fermento químico, então. Após misturar os ingredientes, todos os ingredientes, nós vamos colocar aqui, então, na forma untada, enfarinhada com farinha de trigo e vamos levar ao forno médio, 180 graus, por uns 40 minutos. Agora, nós vamos fazer a cobertura desse bolo. Então, nós vamos colocar uma caixa de leite condensado, nós vamos colocar uma colher de manteiga e, por último, nós vamos colocar meia xícara de amendoim torrado e moído. Vamos misturar e cozinhar isso por uns 10 minutos em fogo bem baixinho. Olha, dá pra perceber que ele já está começando a endurecer, mas ele não chega a desgrudar totalmente do fundo da panela. Então, nesse momento, a gente pode desligar o fogo e deixar esfriar um pouquinho pra colocar por cima do bolo a cobertura. Pessoal, então, assim, ó. Se passar um pouquinho do ponto que ele ficar um pouquinho durinho pra ponto de brigadeiro, você pode acrescentar um pouquinho de creme de leite no final, tá? Vai testando conforme vai ficando um pouco mais mole que facilita pra você passar a cobertura no bolo. Após 40 minutos no forno, acendo, então, agora nós vamos tirar o nosso bolo maravilhoso de amendoim. agora nós vamos esperar uns 10, 15 minutinhos pra que ele fique um pouquinho mais frio. Nós aguardamos por 15 minutos o bolo dar uma esfriadinha e agora nós vamos desenformar pra depois mais colocar a cobertura. Já pega, atravessa, coloca aqui em cima da forma, né, delicadamente. vira, né? Como o bolo ficou viradinho assim pra baixo e eu acho muito mais bonito ter virado pra cima, ela já vai pegar um prato novamente e vamos virá-lo, né? Vamos ajeitar delicadamente pra que ele fique com a parte virada para cima. então agora nós vamos terminar finalizar o bolo com a cobertura. Delicadamente nós vamos colocando colheradas ao redor pra que a gente consiga dar um aspecto visual bonito pro nosso bolo. Né? Vamos colocando e vai arrumando, ajeitando as imperfeições pra que a gente chegue no resultado final bem interessante, bem bonito. Bom, agora nós vamos cortar esse bolo maravilhoso com todo cuidado, né? lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal do YouTube. Acesse youtube.com barra e matéria RS inscreva-se inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe nossas reportagens. Encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto